Pensava em você e lia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia nada Ainda tô na saudade que cê tá ouvindo Sempre E vou estar sempre Tô na saudade Tchau O que é isso? O que é isso? Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha o meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta 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 Amém Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Qual terá sido o motivo Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos Vai me descobrir E enxergar o fundo Do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo É me casar Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar Com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um violeiro O seu coração Vai ser meu paradeiro Eu ia violir E uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza Eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos Vai me descobrir E enxergar o fundo Do meu coração Moça, eu já sei Que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo É me casar Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar Com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um violeiro O seu coração Vai ser meu paradeiro Eu ia violir E uma eterna canção Moça, eu não tenho preço Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração Seu coração Seria mais fácil Se você saísse Se você bebesse Beijasse Curtisse Se desse motivos Pro povo falar Eu teria motivos Pra te odiar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Veja outro pra eu ver Mas eu tô Uma raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Veja outro pra eu ver Mas eu tô Uma raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Veja outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer 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 Quem gostou Levanta a mão lá em cima E grita E hoje quem chora É a viola aí Viola que chora De nota em nota Condilha pra gente sofrer Saudade que bate Compasso em compasso Me faz só lembrar você Em cada frase que ecoa Em cada frase que ecoa Bate e machuca Dentro do meu peito Viola tem compaixão De coração De coração De coração De coração Traz de volta A mulher amada Escolhido a dedo A mais gobiçada Deixar ir embora Deixar ir embora Não me convencer Traz de volta Traz de volta A mulher amada Escolhido a dedo A mais gobiçada Deixar ir embora Não me convencer E hoje quem chora Hoje quem chora É a viola E eu É a viola E eu Cada frase que ecoa Bate e machuca Dentro do meu peito Viola tem compaixão De coração De coração De coração De coração De coração De coração Traz de volta A mulher amada Escolhido a dedo A mais gobiçada Deixar ir embora Deixar ir embora Deixar ir embora Deixar ir embora Não me convencer E trás de volta A mulher amada A mulher amada Escolhido a dedo A mais gobiçada Deixar ir embora Não me convencer Não me convencer E hoje quem chora Canta aí, canta aí, canta aí É a viola E eu É a viola E eu Salva de palmas Quem gostou Bate palmas Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Nem eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu 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 já não suporto esse jogo Já não quero bola de medita Decida de uma vez, é prova de pouco Quem é o melhor da sua vida? Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele, ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele Ou eu Ah, mulher Eu só não quero dividir você Eu só não quero dividir você Você me pede na cara Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Caridade Quem tem amor tem saudade Quem não tem Passa a vontade Amor é que eu É no dia É no dia Chora O dia inteiro te odeio Te busco Te busco, te caço Te busco, te caço Mas os meus sonhos de noite Te vejo e te abraço Porque os meus sonhos de noite Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Mera sonha Mera sonha Mera sonha na verdade Que amar na mentira Mera sonha na verdade Eu sou o senhor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme A mulher O trem que pula Não sei se é cavalo ou se é mula Mas que pula, pula Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira um atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Esse cai na real Porque o ontem não volto Amanhã não importa E você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre magoando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima Gente, acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor Então soltei de banda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre magoando E acaba sempre magoando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima E que tudo acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor De tanto desamor Então soltei de banda A fila anda 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 Por onde andei Não havia nada pra me segurar Tinha tudo Tinha tudo Mas não tinha o seu olhar Eu já sabia que isso iria acontecer Por onde andei Por onde andei Eu tentei me convencer que estava bem Só que não me acertava com ninguém E a cada dia mais voltando pra você Agora eu sei Sei que na verdade vacilei Pisei na bola Mas a gente aprende A vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser Eu vou te amar Não fecha a porta desse amor Me deixa entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão No outro lugar Do jeito que você quiser Eu vou te amar Não fecha a porta desse amor Me deixa entrar Não vê que estou aqui pedindo amor Te dando amor Querer Tu amar Sei que na verdade vacilei Pisei na bola Mas a gente aprende Mas a gente aprende A vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor E é por esse amor que hoje estou aqui Me deixa entrar Não vê que estou aqui pedindo amor Te dando amor Te dando amor Querendo amar Querendo amar Pensar Pensar em você Pensar em você E ria você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Oou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai 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 Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia nada Ainda tô aí Sempre E vou estar sempre Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Nem eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele Ou eu Eu já não quero dividir você Eu já não quero dividir você Eu já não quero dividir você Eu já não suporto esse jogo Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividir você Já não quero bola dividir você Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide Eu já não suporto esse jogo O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele Ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele Ou eu Pensava em você E via você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai 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 Ainda tô aí Tô nessa moda que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê já senti Você perdeu o amor na sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô na saudade que cê já senti Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não E não sabia Ainda tô na saudade que cê já senti Ainda tô aí Sempre E vou estar sempre Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está perdido Nem eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Ou ele ou ele Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola de medida Decida de uma vez, é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida? Você decide, ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide, o jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele, ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele Ou eu Ah, mulher Eu só não quero dividir você 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 Obrigado.